Se eu tivesse o coração Que dei Tivesse ainda ilusão Nem sei Coragem pra recomeçar No amor Bobagem Pois amor assim Só um Agora Se a mais e mais Vá Pedi o amor E devolver Saudade Pedi o amor Sem razão Pedi o amor E devolver Teu Saudade Eu Nunca Pedi o amor 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 Pedi o amor